E claro que eu não poderia deixar de mostrar a edição dessa foto Que foi a sensação quando eu mostrei pra vocês lá nos stories Que eu simplesmente tirei todas essas pessoinhas da foto E deixei a praia bem deserta, ó Olha pro lado como é incrível, sério Eu vou mostrar agora pra vocês qual app que eu usei Hello, morecos! Tudo bom? Gente, chegou a hora Eu enjoei dos percentes Sério, eu não aguento mais usar nenhum preset nas minhas fotos Eu simplesmente enjoei, eu sou muito aquarina, sério Quando eu enjoo do negócio, não tem quem faça eu usar Eu fazer e não dá, não dá, não dá, não dá Então pra quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu mudei totalmente a minha edição Assim, totalmente a vibe do meu feed Eu tô bem despojada, entendeu? Eu não tô mais na mania da organização do feed Então eu tô bem de boas E pra quem perguntou também, eu não parei de usar o Lightroom Muita gente perguntou isso, eu não parei de usar o Lightroom Eu só parei de usar os presets, tá bom? Então eu vou mostrar hoje aqui pra vocês, nesse vidinho Como eu estou usando minha foto atualmente Que eu tô usando outro app E também algumas coisas no Lightroom Então fica aqui nesse vídeo até o final que vai valer a pena Vocês vão aprender essa minha nova edição Que é super simples, tudo baratinho Não precisa você comprar nada, comprar preset, comprar nada Mas a gente de tudo já me segue lá no Instagram Que é mamabeneviz Pra conferir minhas fotinhas, pra conferir essas edições Os stories E comenta na minha última foto Hashtag Viva YouTube Que aí eu vou curtir seu comentário E conhecer o seu perfil, tá bom? Se você gosta de vídeo de edição Esse mês de janeiro vai ter muito vídeo Então se tiver muito like nesse vídeo Vou trazer mais vídeos de edição pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal Que esse mês a gente vai ter Uma semana de vídeos todos os dias Então fica ligado Fica ligado, eu só digo isso, entendeu? E agora sim vamos pro vídeo Então vamos lá, gente Sim, agora eu estou usando o VSCO novamente Porque eu sou uma pessoa bem vintage, entendeu? Nos outros vídeos eu falei pra vocês que eu tinha até excluído Mas que eu voltei E agora eu tô usando os filtros dele Porque simplesmente eu enjoei muito dos presets Como eu falei pra vocês Então eu vou abrir aqui uma foto pra mostrar pra vocês Como eu estou editando Vou abrir essa fotinha aqui Cadê? Pronto, vou abrir essa fotinha aqui Clica em importar E aí eu vou aqui nessas duas linhazinhas Pra ir pros efeitos E o que eu mais tô gostando Eu vou aqui em todas as predefinições O que eu mais tô gostando Eu acho que eu tenho basicamente todos os filtros Mas o que eu mais tô usando é esse daqui, ó Que é o 06 Ele deixa bronzeadinho Não dá pra ver direito na câmera Mas ele me deixa um pouco mais bronzeada E a foto meio esverdeada, sabe? Tô gostando muito dele E aí se você clicar aqui em cima de leve E subir Ele vai pros favoritos, sabe? E aí você pode selecionar os filtros que vocês mais gostam E vai ficar nessa abinha favorita Pra não ter que ficar rolando, rolando, rolando Pra tentar achar o que você mais gosta E aí eu vou aqui nas configurações Vou diminuir um pouquinho da exposição Que essa foto tá um pouco clara demais Vou aumentar um pouquinho da nitidez Eu sempre deixo em dois, mais ou menos Normalmente em outras fotos eu aumento um pouquinho da saturação Mas nessa foto eu não tô achando que precise Na câmera eu tô achando ela bem branca Mas no celular ela tá bem mais amareladinha Então eu não vou colocar a saturação Eu vou colocar só granulação Eu tô gostando muito de colocar granulação Pra vocês verem a diferença Tá vendo que tá bem pontilhadozinho a foto? Amando esse efeito E aí depois disso eu vou salvar a foto E vou abrir ela no Lightroom Vou em compartilhar Procura aqui o Lightroom Vamos ter que salvar mais de uma vez E abrir ela aqui no Lightroom E o fundo da foto ela tá meio esverdeada Sabe? Porque esse filtro deixa a foto meio esverdeada Então eu vou aqui em cor Mist Eu faço isso na maioria das fotos que fica esse fundo mais esverdeado Vou no verde E vou diminuir a matiz E a saturação Claro que se a foto não estiver verde Tipo planta ou verde na sua roupa Pra não distorcer o resto das cores Porque no caso essa foto era só no fundo que tava o verde Tá vendo como ficou bem menos o verde ali no fundo? E eu prefiro bem mais Aí eu vou no laranjinha também Que é o tom da pele Diminuo um pouquinho a luminância Aumento um pouquinho da saturação E mexo na matiz se estiver muito rosa ou muito esverdeada Mas nessa eu vou deixar como tá Que eu já gostei assim E pronto, gente Basicamente seria essa a minha edição na foto E vocês perguntaram muito Como eu faço pra deixar os vídeos da cor parecida também No feed pra combinar um pouquinho mais E o legal do VSCO é que dá pra justamente você Editar os vídeos também Então por exemplo, ó Esse videozinho que eu gravei aqui Ó Dá pra eu colocar o mesmo filtro E aí dependendo da foto Ela vai ficar mais rosada Ou mais esverdeada E aí o que é que eu faço pra deixar sempre no mesmo tom? Eu vou aqui em tom de pele E essa ficou mais rosada do que as outras Vou ir abaixo o tom de pele Pra ele ficar mais esverdeado Ficar mais do tom do meu feed E pronto Salvo do mesmo jeito E posto lá no feed Com a coisinha mais parecida das minhas fotos E claro que eu não poderia deixar de mostrar A edição dessa foto Que faz sensação Quando eu mostrei pra vocês lá nos stories Que eu simplesmente tirei Todas essas pessoinhas da foto E desci a praia bem deserta, ó Olha pro lado Como é incrível Sério, eu vou mostrar agora pra vocês Qual app que eu usei E o filtro da foto É igual a passada que eu mostrei pra vocês E editei do mesmo jeito Só usei um pouquinho mais de saturação Ó, esse é o app Que é o Touch Retouch Eu vou colocar aqui o nome pra vocês E ele é muito simples de usar O que é que você vai fazer? Vai em álbuns Quando abrir ele Vai selecionar a foto Selecionei a foto que tem as pessoas E aí aqui embaixo, ó A gente vai em remoção de objetos Tudo bom, tá um pouco quebrado aqui A tela do meu celular Mas tá ótimo E aí a gente vai dar o zoom E vai selecionar o que você quer tirar da foto Vai selecionando E aí lá em cima ele dá um zoom, ó E dá pra você ver melhor ainda Então a gente vai selecionando aqui Pronto, gente Já selecionei todas as pessoinhas Ó, tá vendo todo mundo verdinho E agora é só clicar em Go E ele automaticamente vai tirar tudo Gente, é sério Fica perfeito E é muito mais fácil do que no FaceTune Infelizmente esse app é pago Mas eu acho que vale muito, muito, muito a pena Porque ele é muito mais prático do que o remendado FaceTune Deixa muito mais natural Olha isso Sério, é surreal Eu amo demais esse aplicativo E ele salva a vida pra tirar a galera da foto E aí eu vou só salvar E tá pronta pra postar E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo Qual a edição de vocês Qual aplicativo vocês usam Qual o filtro, qual o preset Tá bom? Que eu quero saber Um beijo E até a próxima Tchau